Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa tarde, muito bom, Sr. Routo. Anecie de perfeição, o nosso país está, onde se bate, para a sua vida, e para a sua vida, e para a sua vida, o nosso país está, onde se bate. Anecie de perfeição, eu partilho a informação bem-vindo. Hoje, dia 24 de março de 2021, o centro integrado de gestão de crises, a situação da Ninaran, A caraca-toba jornalista, no Mósba Público, Tomac. Informação, René Santuirmei. E da rua, a evolução do surto Covid-19, é o município de Lili. René Santuirmei, caso sei na fato de ensaio, é o município de Lili. Hoje, a regista, caso fome, rua nulo, 20, é o município de Lili. O detalhes, René Santuirmei. Caso positivo, Tolo, é a aldeia Bidau Motaclaran. Roussei, que é a ida, onde aumenta tanto, nem tolo. Nessem, contato, esse caso de Roussei, que nem. Caso nem rito, que é sete, é a aldeia 20 de setembro. Nemos, nessa parte, esse contato basic, esse Sira Nabeita, anuncia a teona, loronhira, que lheuá. Caso positivo, Tolo, é a aldeia Sagrada Família, é a subcubidau Santana. Caso nem rito, temos, é a ligação, o caso Ida Nabe, anuncia a teona, o clúster Tocobaro 2, é a loronhira, que lheuá. Caso positivo, Roussei, é a aldeia Bikussi Centro, Sucubecora, posto administrativo Cristo Rei. Positivo, Sira Né, é a ida, contato basic, o caso Ida, é o clúster 20 de setembro. Ida Fale, contato basic, o caso Ida Cláster, é o Hospital Nacional Guido Valadares. Tuirmei, caso positivo, Ida, é a fatin quarentena, hotel Ramelau. Caso Ida Né, é a loronhira, é a aldeia Ramelau. Equipa conjunta, seibuca, tuir, é a ligação, o clúster, Sira Nabe, é a ona. Caso positivo, Ida Seluc, é a aldeia 30 de agosto, Sucubecora, posto administrativo Dom Aleixo, caso Fon, é a aldeia Nabe Fon. Positivo, Ida Né, deteta, é a atividade de vigilância, Sintinela, é o centro de saúde de Comoro. Equipa conjunta, seibuca, tuir, é a linha, é a ligação, o clúster Sira Seluc. Caso positivo, Ida Seluc, é a aldeia Metin 1, Sucubecora, posto administrativo Dom Aleixo. Positivo, Ida Né, contato Bessic, Rússi, caso Ida, é a clúster 20 de setembro. Icosliu, é o município de Ili, é a caso Ida Tan, ela é a aldeia 02, Fatorrada, posto administrativo Dom Aleixo. Positivo, Ida Né, deteta, deteta, é a atividade de vigilância, Sintinela, é o centro de saúde de Comoro. Oras, né, equipa, seibuca, tuir, ela é a moça, minha ligação, o clúster Sira Seluc, Nabe, é a existiona. Rússi, caso detetado, Ida município de Ili, Rússi, dia 7 de março de 2021, Tó Orin, 24 de março de 2021, Ramut Couto, Ida, 217. O base da informação da equipa conjunta de saúde, na recolha, o clúster Ida município de Ili, aumenta para 42, tabela depois de Ratova Imi, e a clúster Fon Lima, a clúster Fon Lima, né, e a aldeia 30 de agosto, Suku Kumoro, a aldeia 02, Suku Fatorrada, aldeia Metin 1, Suku Bebonup, aldeia Sagrada Família, Suku Bidau Santana, Ratova Imi, depois de Quarantena, e a Hotel Ramelau. O nome é caso detetado 217, e a Dili, faz a clúster Rato Nulo Resim Rua, na mecara, e a instituição Rato, evento Ida, faz a quarentena Saiba Rua, e a Suku Sanulo Resim Rato, e a posto administrativo Dom Aleixo, Vera Cruz, na infeto, no Mosque Cristo Rei. a clúster Rato Nulo Resim Rua, na Suku Sanulo Resim Rua, e a clúster Rato Nulo Resim Rato, na semana Ida, e a Loro Nen Onna, a tutama a semana Rua Onna, na Iha Casu Fon. a Loro Rato Nulo Resim Rato, jornalista Balmos Russo, com a detalhes, na Casu Sira, na aldeia 20 de setembro, a informação é que a Mivela partilha agora, mas não é? a clúster 20 de setembro, Suku Bebonup, Russo dia 14 de março, estou hoje sem a fatem ativo, ativo significa casos sem a fatem aumenta, total Iha Onna, estou hoje 57 casos, e a Loro Nen Laren, e a Loro Nen Laren, aumenta, Russo caso detetado, na Rua D, para 57. Russo 57 casos, e a Mane, na Rua Nulo Resim Tolo, feto, tolo Nulo Resim Rato, idade, tinan, sanulo resim Rato, maicraic, isha emananencia, idade, tinan, sanulo resim lima, to limanulo resim sia, ka 15 anos, to 59 anos, isha 47, soas, tanto, maioritariamente, e idade, 60 anos, ka botliu, tinan ida, desculpa, isha, ema ida. Pirmai, evolução, surto COVID-19, e município Baucal, e município Baucal, orin, e a caso, fun, ida, caso, ida, contacto, basic, russi, caso, nebede, teta, e a aldeia, buile, suku, bahu. Amutu Koto, e a Baucal, agora, e a 20 casos detetados, e a cluster, e a cluster hitu, hanesan, tebot ser belharé, iha, tabela, orseg, fahetiona, la iha mudança, iha cluster hitune. Son número de casos detetados, aumenta, iha, aldeia, aldeia, buile, suku, suku, bahu. Iha, vikeke, município vikeke, ohin, la iha, caso, fun, manténa, fatinho, caso, senulu, iha cluster tolu, hanesan, relata on a orseg. Iha, município, siraceluk, inclui município, lauten, horraioa, município, lauten, ohin, la iha, caso, fun, município, siraceluk, homoz, raioa, la iha, moz, caso, fun, maibesira, na fatin, halau, atividade, vigilância, sentinela, homoz, rastreio aleatório, ba grupos de risco, sira. Conone, dados, geral, ba, orin, nian, caso, fun, hamutu, khoto, 21, carruanulo, resim, idda, caso, recuperado, iha, ida, e, caso, o ativo há muito roto duzentos e quarenta e sete o si caso fom ruanulo resimida o rim e a mané seno resimida até também senulo emma rossi emma os sintomas que as sintomáticos e a 9-hat emma assintomático e a senhora resimito tanto maioria assintomático informação tu irmai o tuan conoba a análises laboratoriais laboratório a russi horseik mai ohin hamutu koutu a laboratório nacional como os laboratórios ira ira timor-leste laran tomac halo novecentos e setenta e um testes pcrn e o si horseik mai ohin mos halo trezentos e quarenta e quatro testes de pcr baema sira nebe submete pedido atu reta na autorização excepcional sai russi cerca sanitária município dele nessa vai bain molok atu romata hakara kato na fatinato apelo na fatinato apela ba população nebe sai russi dele ba município liu liu hirak nebe sai russi dia 5 to dia 9 madrugada molok cerca sanitária rautama vigor e adili atu favorida apela moz ba população nebe município dili no moz município siracelo wain hiracente ira sintomas ruma ka isimanas ka korok moras inusbeen mear favor hakat pa centru saúde nebe sikliu atu bele reta na atendimento apela moz ba timoruan siranebe serviço ira loja ida ira bairro formosa nebe lorongira kliu ba deteta positif caso positivo enabá halo a favor apresenta an ba centru saúdes ira becicliu atu halo moz atendimento baita botira apela ba população timor-leste tomak liu liu município dili baucau vikek no lauten atu na fatin hakmatek ihumalaran favoreda la lika buka halibur malu wain hira saihus iuma labele haluha protege anna fatin roma iusira hanessan usa mascara fa se liman bebeiko sabão ka desinfetante ruma evita ko se liman babatan inus no ibum wain hira comprimenta malu la precisa car liman ben saliman rei malu ka hakuak malu evita na fatin halibur malu barak no america tur dog rossi emacelo mínimo metro e de roubalo obrigado barak baita bota ser rotina atenção doutor rui boa tarde imagino que dado o volume de testes que processou ontem ou nas últimas 24 horas o laboratório nacional que já estarão incluídos aqui esses testes que foram conduzidos naquele supermercado em dili que pronto que foi feita a recomendação para fechar gostava de saber se algum dos casos detectados hoje foi detectado nesse rastreio de contactos dessa unidade sim confirma-se que foram detectados dois casos mais dois portanto além dos dois iniciais sim mais dois e e o que é que isso implica que recomendação adicional é que se faz é melhor continuar fechado esperar até o décimo dia e voltar a fazer o teste a todos os outros que são negativos hoje obrigado dia doutor a tu confirma a informação que a sala de isolamento já está citado e o feto malu se sente-se seguro o acontecimento mais ou menos se é que a rala no mecanismo a tu fazer a risco em público a tu separa entre feto e minha romana e minha toaleta a tu não é se sente-se seguro se tu sabe bem a que se relar durante a sala de isolamento sim sim se rala na esforço e a polícia rastreio que mostralou na investigação para caso ainda não vai acontecer se loronghira que eu vá a pergunta segundo antes não sou antes não sou pergunta se quando a varia fome a B-17 mas se você quer que o se equipa vigilância timor manda uma a sample balu ba australia a tu halo naliziba a bar genomic a varia fome B-17 kalem durante semana hirinha laranja a B-24 ouin haruka on a sample balu ba australia halo tukira doutor doutor halo hamutu tukira haruka on a sample hamutu tukira otau hira hamutu que ela precisa teneis irhalo random sirhalo random para tuhare genomic neneis irhalo random tuir kriterio científico no beijana ok o meu colega sir silu ao favor halo boa tarde doutor rui boa tarde a tu ato de las perguntas me beato de preocupação com a comunidade será 20 de setembro dia 20 de setembro suco bebono punya ia preocupação neve será ia kata pessoal saudir hirak neve halo testesua PCR ba ia com a dada dia 20 de setembro será latroca lubas tamba comunidade de ser haré será continuo usa fila faliba comunidade selu atau ia nota neve sire ia kata luvas neve ser usa kino rotona gametan roto luvas na luvas 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 paciente selo cantam ser panico e tuan preocupa tamba tal em anebe positivo beledai talibas sira Então, a gente quer dizer que a gente tem uma solução que a preocupação refere. Obrigado. Equipa Pilar 3, que a equipa na Behalo Vigilância Epidemiológica, não recolhe a amostra, será? Será procedimento, ou em Sá, atua a foto e a amostra, e a bela contamina a amostra. Procedimento, será? Será? Será que é a auto-irrela? Dr. Rui, tenho mais uma pergunta. No início da detecção destes focos em Dili, o Dr. Rui explicou que pessoas que tinham tido testes negativos, e seguindo o protocolo que está a ser aplicado, uns dias depois, se lhes ia feito um novo teste para confirmar se esse estado negativo se mantém. Eu gostava de saber se, entre os positivos detetados mais recentemente, na última semana, se há casos de pessoas que estiveram inicialmente negativas, que tivessem sido testados uma primeira vez negativos, e que agora estejam positivos, ou se para já ainda não há situações dessas? O procedimento do segundo teste continua a ser adotado, particularmente para os contactos muito próximos dos que foram detectados positivos. Se o primeiro teste der negativo, normalmente, pelo oitavo ou décimo dia, faz-se o segundo teste. Já se detectou casos, relatados aqui há uma semana atrás, particularmente, o caso relacionado com o primeiro caso de BTN2-tacitolo. Um membro da família, no primeiro teste, deu negativo, mas esteve em quarentena, e entre o oitavo e o décimo dia, o resultado deu positivo, e agora está também no isolamento. Os dois casos relatados ontem, no sul de cima, também foram casos de contactos próximos com o primeiro caso de detetado, que deram negativo no primeiro resultado, mas que há dois dias voltaram a fazer a repetição do teste e deram positivos. Portanto, esse procedimento está a ser seguido rigorosamente e tem mostrado que é um método bastante cauteloso para não poder deixar passar os positivos possivelmente existentes na comunidade. Paulo, aqui então... Até agora, sempre se tem utilizado o método persuasivo, mas infelizmente nem todos são persuadidos a colaborar neste aspecto, incluindo aqueles que são considerados contactos muito próximos dos casos positivos. Infelizmente, o enquadramento legal existente não permite obrigatoriedade de testes e foi na base disso que o Centro de Integrar a Gestão de Crise, a licitação, recomendou a inclusão desta norma na próxima legislação. Obrigado por oportunidade. Obrigado por oportunidade. Obrigado. Obrigado por oportunidade. 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 Obrigado. tutela, serviços serne roto, ralo, roubar, zebar evidência científica na BI. Se é, mas não é, a cara questiona evidência científica, não é? Halo, favor, sai mais público, apresenta evidência. Se não é, até, há manipulação, bateste, também saída, maior, sei, que está ralo 900 e tal testes, ou em retam 20 deit, 21 deit. Se é, cara, a cara manipula, está manipula, ralo 900, não é? Halo positivo, roto. Portanto, ralo favorito, comunidade, se é, cara, afiar, é, mas, se é, né, bela, iha, autoridade, científica, autoridade, estadunidiana, ato, reba, bem, público, e, da, né, te, bocce, ne, direito, ma, e, bela, bele, sacrifica, em, selo. Contribuição, ita, hot, hot, unian, ato, bele, hamate, mora, se, da, né, la, hadá, et, bamai, né, cidadão, hot, hot, unia, contribuição. Dali, datan, buat, ne, be, e, mané, for, sa, i, republiquo, bocce, ten, la, iha, evidensia, científica. lo, kreik, diakbar, dotor, dotor, i, ha, i, ha, duvida, si, da, ho, si, comunidade, si, ra, i, ha, campo, alor, a, ho, en, simu, informa, sa, u, kata, si, ra, i, ha, lor, on, rua, u, to, lo, koto, e, kipa, mediko, si, ra, bafoti, o, na, em, ida, i, ha, nabá, kata, kuzitibo. I, ha, ema, ne, helah mutuk, mos, ho, ema, si, ra, ne, be, i, ha, uma, kuz, ema, barak, tebez. Mas, to, oh, in, mi,u, dia, e, kipa, mediko, si, ra, sedau, ba, ta, unit, ba, halo, testega, atau, ba, harretu, ema, si, ra, ne. Tama, se, ema, ida, nemak, positibo, anta, da, etnos, ba, ema, selu, kona, ne, pergunta, permeru. Pergunta, tu, ir, mai, i, ha, si, dadang, ida, mos, ema, estrangeiro, kata, i, ha, tama, i, ha, fati, isolamento, mai, bella, i, ha, atendemento, mediko, i, ha, emur, kida, mos, si, da, u, fa, ba, mia, ne, informaçau, ne, be, au, simu. Pergunta, badala, tolu, ita, usa, zoom, ne, program, i, ha, aplicaçau, in, de, zoom, ne, i, ha, amèrica, singapur, eh, alemau, ne, la, usa, tamba, i, ha, dia, kida, ma, ok, ita, bella, comunica, malo, ita, bella, doc, mai, be, ema, bella, nao, mos, ita, ni, documentos, ita, ita, ni, sa, ansira, i, ha, i, ha, ma, i, ha, i, ha, mo, ita, ni, ha, telfone, o, bo, tse, lu, tan, tamba, nam, i, ha, si, ra, le, la, usau, ne, informaçau, ne, be, au, re, cuen, acompanha. Obrigado, badator, ha, re, in, resposta, nena. Obrigado, vai, te, bo, te, sugestão. Ha, ne, botighe, em, sinap, nao, que, te, usa, le, zoom, le, por enquanto, tu, ir, fale, ida, ida, estrangeiro, ne, ve, la, barralo tratamento, anessan, hatete, be, be, gona, em, a, ne, ve, tama, i, ha, isolamento, ni, ha, objetivo principal, ato, isolan, ni, ha, tau, ses, ni, ha, russi, comunidade, ato, ni, ha, ne, ve, positivo, la, be, le, ha, da, etba, em, a, ne, sida, o, positivo, i, den, ha, objetivo principal, russi, isolamento. Wa, in, hira, ni, ha, sintomas, ka, ni, ha, gajala, ruma, fo, aimoro, tu, ir, sintomas, ne, be, i, ha, se, ni, ha, la, i, ha, sintomas, ni, ha, la, precisa, aimoro. Se, ni, ha, han, di, ha, la, ha, han, ne, be, acessível, ba, ni, ha, nutritivo, ni, ha, mo,s, la, precisa, ha, ma, vitamina. Importante, mat, ni, ha, la, be, le, i, ha, comunidade, ni, ha, le, ha, din, honne, ha, da, et, tutan, virus, ne, bafali, emacelo. I, den, ha, ka, objetivo principal, ho, si, isolamento. I, ha, ne, san, ha, de, ha, bebe, gona, isola, ita, isola, ema, ne, be, positivo, ne, be, le, tam, i, ha, categoria, ha, categoria, idamak, la, i, ha, sintomas, ka, assintomático, significa, ni, ha, la, i, ha, mora, zida. Vírus, ne, i, ha, hela, ni, ha, isin, mai, ben, ni, ha, isin, rassik, consegue, defende, ataques, su, si, virus, ne, entao, la, mo,ssos, sintomas. I, when, hira, mo,ssos, sintomas, bele, bele, irha, grupu, tolu. Ligeiro, ka, hanessan, inus, inus, beem, mear, ismanas, deit, ne, normalmente, fo, aimoro, atu, bele, resolve, ni, ismanas, honi, mear. I, da, falimag, moderado. When, hira, moderado, ne, significa, niya, sente, dificuldade, atu, da, is. I, when, hira, sente, dificuldade, atu, da, is, ma, ca, intervenção, ne, be, ita, fo, li, u, si, oxigenação, ka, fo, oxigenio, bania. Se, cari, ni, ha, mora, siracelo, ita, fo, mo,sa, aimoro, bania, moras. Anessan, caso, moderado, ne, be, agora, ita, i, ria, vera, cruz. Niya, agora, precisa, oxigenio. Niya, precisa, fa, sen, erran, regularmente. E, niya, precisa, ralo, tratamento, ba, tensão, alta, ne, be, niya, sofre. Danema, ita, ralo, tratamento. Ita, la, precisa, fo, aimoro, virus. Tamba, importante, ma, ca, ita, controla, nenya, sintomas, e, ita, fo, na, fatin, aimoro, ba, problema, sa,ude, siracelo. I, u, a, hira, i, ha, cari, caso, grave, ruma, ne, be, niya, naim, rassi, que, labele, dada, is, precisa, bot, ne, be, bolo, deham, ventilação, assistida, entao, ita, ralo, ventilação, assistida. Tamba, ne, ba, belon, estrangeiro, ne, be, ralo, favor,ida, ida, ida, nemac, protocolo, ne, be, timor-leste, adota, atu, ralo, tratamento. Pala, favor,ida, hanessan, emana, be, la, orai, i, rene, respeita, protocolo, ne, be, aplica, i, re, timor-leste. Ok, colega, sir, ita, termina, ita, termina, ita, 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 sir, mal, vela, aban, ita, irmã, é, entrega, tempo, boa, porta-voz, salva, situação, centro integral de gestão de crise, excelência, doutor, e Maria de Rousso, atenta, ita, 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 obrigado, Barak, bai, tabu, atsir, ruto, ni, atenção, da, leida, tan, hau, fo, apelo, bati, moro, ansira, ne, be, serviço, i, ha, loja, ida, i, ha, bairro, formosa, nina, na, in, positivo, roni, a, familia, toma, positivo, ha, lo, favor, ida, apresenta, an, i, ha, centro, saúde, a, tubela, ha, lo, most, teste, loja, nina, na, in, rássig, lakoi, atu, hatete, se, se, mac, serviço, nina, ba, ma, be, amin, russo, colaboração, moci, população, nina, atu, be, le, apresenta, an, i, ha, centro, saúde, atu, halotestes. Obrigado.